Não. Lá vem o maluco do trô. Socorro. Fujam para as montanhas. Os periqui tibeto chafonte formiu escambar o frota da silva. Com licença, estão fazendo supositórios de cavalo? Quero um sabor morango e outro sabor sapato. Pelo jeito, andou bebendo de novo, né? Só porque o Percival esqueceu de descobrir caminho mais demorado para a lua, não precisava jogar na minha cara. Você está me assustando. Epa. Me esqueci de colocar as cartas na geladeira e a torta de figos cozidos na privada. A culpa foi do patulino que ficou falando da conspiração dos presuntos que foi causada por uma chuva de papéis higiênicos. Quer fazer o favor de dar o fora da minha casa? Para poder ir, preciso da permissão de Dom Charuto Trigésimo e suas focas amestradas. Oi, primo. Você por aqui, tal? Ai, não. Só faltava essa. Um delicano espacial? Pensei que estavam extintos há um milhão de anos. Como assim? Sou seu primo, Biti. Você até foi padrinho do meu casamento com a mãe delas. Nem preciso lembrar que foi graças a você que a mamãe casou com um gorila. Se eu soubesse que era um funeral, traria minha roupa de palhaço e traseiros de porco. Está passando bem, primo? Não consigo entender... Por favor, pare de dar papo para esse maluco. E depois, ele está de saída. Para que pressa? Sua mãe vai servir a janta. Quer ficar também para o jantar, primo? Ah, não. Tudo menos isso. Me diz, sai. Primo, o que gostaria de comer? Gosto de água sanitaria de bacalhau e ovos de dinossauro das montanhas peluanas. E para sobremesa, quero tortas de bicicleta e charutos de presunto. Com cocô de cachorro para acompanhar. Primo, você tem gostos muitos estranhos. Não só os gostos ele e totalmente estranho. O primo é bem divertido. Quero que ele venha aqui todos os dias. Só se todos trouxerem um tomate para jogar fora. Esta na constituição das baratas e dos guacamines.